Dois MC vai cair no bug vango que vocês querem ver Sangue Dois MC vai cair no bug vango que vocês querem ver Sangue Uou, 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 uou Bom, satisfação tá rimando contigo, meu passo, mas só que diferente de uma coisa Tá olhando no olho, vai se perder uma narra Sabe, você sabe que é a levada, pode ficar olhando, vê na minha cara Mas só que você não teme não, tá olhando no olho Na hora você leva o solcão Cê tá ligado que é isso, por isso que eu voto Você não sabe que escuro é óbvio Ele tá vendido, igual a lote Coloca o ovo aqui pra me roubar, viver boque Cê tá ligado que é isso, compromisso Por isso que eu não posso ser panático Eu até me estressando demais Tenho que votar e te bater, rapaz Por isso que eu vou levar a vitória pra casa Foda-se teus argumentos, você não é de quebrada Eita, mano, falou bolão, hein 45 ciclos de resposta, MC Lee Onde é seu nome, pai? Eita, pô, colocou o óculos Colocou o óculos, atibou mal do tubo Eita, pô, colocou o óculos Eita, pô, colocou o óculos Cê vim, como é que aquele grito veio? É isso, essa é boa Geral com a mão pra cima, ó Agora o grito é pagando o saco pra vocês, ó A vibe do Nacional, família, só depende de vocês, certo? Então vamos levantar a mão pra essa energia Porque isso é museu, é história Vem, 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 geral assim, 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 assim A vibe do Nacional só depende de vocês Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A vibe do Nacional só depende de vocês Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, ô, 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 ô Se fosse nacional, cê sabe, meu parceiro, tu se entraria fumando urânio Hoje eu pego e piso no teu crânio Mas tá assim, nem chiclete, eu piso e gruda Desse jeito, é porque você não se autoajuda Você precisa de uma consulta Com um psicólogo pra saber Com a porra da tua luta Conduta é bruta Cê sabe, meu parceiro, você tá me encarando Cê acha que eu sou a bruxa? Vou fazer uma magia na sua vida Desse jeito, meu parceiro, cê não pega a visão da minha batida Pra mim, você é moleque Eu sou de São Sebas, então anota o CEP Cê não conhece, cê é moleque e some Desse jeito, nós chega e já te consome Tá ligado, meu parceiro, eu vejo no olho que é rua Por isso, postura, admiro a tua Tá ligado? Foi mal assim, eu te cutuquei Parceiro, é porque eu me empolguei O silêncio é 1 45 segundos de S De ataque, MC Lins Tudo no seu nome, só por 20 Caralho 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 Essa é a porra da minha vibe Eu piso na sua cabeça usando meu like Tu pode chamar de boy Quero que se foda sua verdade Sua verdade, sou luxúria Você é só soberbo Quero que se foda sua mente tá presa Dentro da sua cabeça faz mal simples Que aí é porque tá acelerando Mano, mano, mano Pô, tu não pegou a visão Desculpa aí, paisão Não era a intenção, né? Cara, eu sou só boladão E tu tá muito puto, tu tá a milhão Eu também sou mil quente, mil graus Parabéns de 5 segundos De resposta, João da PS Liz falou o bolão, mano Vai deixar? Geral com a mão pra cima Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Se liga nesse bagulho que eu vou ter que me dar um proceder Vou logo ver na tua cara Por isso que Deus argumento você Já falei, não é de quebrada Pode copar o op Já tirei, tomei aqui O que você vai fazer? Vou falar de outras coisas Mas só que nessa construção Vou ter que destruir Vou botar, porque o beat é isso aí Pode ter mandado esse tanto de morota Triscone, me cuspir na cara Não resolve lá fora Você tá ligado que é isso? Bota de novo pra tu ver se você fica vivo Você tá ligado que eu vou ter que botar no Versace Playboy Não vai conseguir ganhar de mim Porque hoje é meu hype Eu tô com a sensação do momento É porque hoje minha mãe fez uma oração Ela falou bem assim Filho, vai lá e comemora E rouca o cano dele E leva pra casa de montão É isso família Barulho pra batalha Não escutei vocês Barulho pra batalha O cristal é isso Os caras só se batem na rima Tá bom Se abraça E aí balão Tu é considerado? Jurados 3, 2, 1 Eu não estou em condições Ambos jurados votaram o LIS LIS próxima fase Muito barulho pra João Da BSE aí família